A indignação dos vereadores de Novo Hamburgo com o Ministério Público, que em um primeiro momento não divulgou o nome do vereador envolvido em fraude, chegou ao fim na última segunda-feira. O vereador mais votado nas últimas eleições de 3 de outubro, Antônio Lucas, está sendo acusado de fraudes em licitações na reforma do antigo prédio do Lar da Menina, localizado em Hamburgo Velho. Segundo a promotoria, existem provas dessas fraudes em telefonemas e mensagens de celular. O vereador Antônio Lucas também ocupou o cargo de prefeito interino de 1º de janeiro a 22 de março e é o atual presidente do Legislativo Hamburguense.